A polícia do Rio de Janeiro divulgou o laudo sobre a morte da jovem Ana Clara Benevides durante o show da cantora Taylor Swift. Segundo o laudo da necropsia, a universitária Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos, teve uma exaustão térmica causada pelo calor. Ana Clara morreu ao passar mal nos primeiros shows da Taylor Swift aqui no Rio de Janeiro. A apresentação aconteceu no dia 17 de novembro no estádio Newton Santos, o Engenhão. Na época, a cidade vivia uma forte onda de calor com os termômetros acima dos 40 graus. A investigação segue em andamento e agora os representantes da empresa organizadora do evento vão ser chamados para prestar esclarecimento.